Oi gente, eu tô aqui no intervalo do Brasil, gente, e vi que o Palmeiras anunciou que o Abel fica, né? Ruim pra todo mundo, só é bom pro Palmeiras. É ruim pra todo mundo, pra todos os oponentes, pra todos os rivais, pra todos os adversários. E eu achei que ele fosse embora, hein? Ele recusou o maior salário do mundo pra ficar no Palmeiras. Se isso aí não pesar pra torcida fazer uma estátua desse homem aí, eu já não sei mais o que merece uma estátua. Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, comemora. É isso mesmo que você viu aí o jornalista Everton Guimarães falar, meus amigos palmeirense. O nosso grandioso Abel Ferreira fica no Palmeiras na próxima temporada, no ano de dois mil e vinte e quatro. O Palmeiras, nas suas redes sociais, soltou a grande notícia. O Palmeiras falou o seguinte, em reunião com a presidente Leila Pereira, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, o treinador Abel Ferreira reforçou ter contrato vigente com o Palmeiras até dezembro de dois mil e vinte e quatro. Leila e Abel avaliaram os objetivos alcançados pelo clube em dois mil e vinte e três, com a conquista de três títulos em cinco competições disputadas, e deram continuidade ao planejamento para a próxima temporada, que tem sido desenvolvido há meses pela Comissão Técnica, em conjunto com o Departamento de Futebol. Meus amigos, o palmeirense comemora e a gente espera que o planejamento da próxima temporada seja melhor do que este ano, no ano de dois mil e vinte e três, onde a gente sabia que teria que contratar alguns jogadores e a diretoria não contratou. Mas é uma grande notícia, meus amigos palmeirense, e tem mais uma, meus amigos palmeirense. É muita notícia boa do nosso grandioso Palmeiras. Nosso xerifão, Gustavo Gomes, indica que ficará no Palmeiras em dois mil e vinte e quatro. Zagueiro disse que não se leva cem por cento pela parte financeira. Depois do Palmeiras recusar grandes ofertas do futebol aí, do Catar, do Árabe também, meus amigos palmeirense. Gustavo Gomes ficará no Palmeiras também para a próxima temporada, torcedor palmeirense. Comemore muito aí o nosso décimo segundo título do Brasileirão e essas duas notícias bombásticas, notícia maravilhosa. Abel Ferreira fica no Palmeiras e o nosso xerifão, Gustavo Gomes, também fica no Palmeiras, torcedor palmeirense. Se preparem que ano que vem a gente vai ganhar muito mais torcedor palmeirense. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra!